Música 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 Caralho, a rajada de tiro foi aqui, velho? Foi, foi, a rajada de tiro foi aqui Como é que é, irmão? Eita, porra, velho Eita, porra, velho Que que você tá falando, tipo? Moleque descarregou, viado, você é louco É, viado, tá doido Ah, então você foi vender Música Nossa, que safada Ah, o tag Caralho Cuidado é eu Meu irmão não, saludo Tomou vários tiros de peito Tem que levar, tem que levar o cara pro hospital Madrid Leva lá, leva lá Ai, sobrou o caldo aqui Aí você ferrou, hein, mano Deu uma vez rajada Que, mano, você tá doido, tá confundindo aí Porra Fica falando o nome dos outros aí no meio dos caras ali, tá doido, mano? Não sei quem é, tio Caralho, começando mais um vídeo com vocês ali, mano Vi uma rajada de tiro ali E o cara foi vender pro cara ali na rua É por isso que eu não vou vender, tio Eu vou arrumar alguém pra vender aquele negócio, velho Caralho, mano, e pela rajada o cara tava de metralhadora, velho O cara que ele foi tentar vender Então, já tô vendo que tem evolução, velho Olha o cara correndo aqui Já tá tendo evolução, tá ligado? Carona aí, irmão? Ô, irmão, tô aceitando, viu? Demorou, calma aí Vê se aparece alguém pra te dar carona aqui, tio Tem não, tem não Deixa quieto Aí Que que eu vou ter que fazer hoje Tem que arrumar o cara pra vender aquele negócio lá Tem 30 lá, velho 30 e a gente vai dar um jeito, velho Já vai deixando aquele like Se inscreve no canal aí Vire membro Vire inscrito, mano Se você não é inscrito ainda, mano É o botão vermelho aí embaixo, velho Vira inscrito Vão tentar chegar a 200k de inscrito, mano Acho que dá, hein Acho que dá pra chegar a 200k de inscrito, velho Pra você ter ideia, em dezembro a gente tinha 120, mano Já tá com quase 180k de inscrito, velho Então acho que dá pra chegar a 200k Tenho certeza que muita gente tá assistindo o vídeo e não tá inscrito ainda, demorou? Então já vira aí, inscritos Colocaram andando em bicicleta no meio do nada Isso é um bom motivo, ó Qual é, mano? Tô te perguntando ali, é meia hora Você vai pular de paraqueto com essa porra aí? Não vou, eu respondi isso Fala aí, o que que você falou? Vou não, não vou não Só pra ficar bonito mesmo Ah, pra ficar bonito, pode crer, mano Tá trabalhando o que pra ganhar tanto dinheiro assim? Tô caminhoneiro Tendo uns trampo aí Caminhoneiro, pode crer, velho Caminhoneiro pode usar umas paradas aí, não quer comprar não? Ah não, tá de boa, velho Pode crer, segue sua vida aí então, mano O cara é caminhoneiro, mano Nem vou deixar, nem vou mexer, tá ligado? Já que o cara é caminhoneiro, deixa ele ir, mano Tá caminhoneiro Esse aí já era, não dá pra ser Pô, vê esse carro aqui, mano O carro tá... Tá de boa ou tá... Ai, tá quebrado, velho Tá quebradinho, né, mano Podia mandar consertar e levar, hein O carro descer ia ser caro, velho Tem que ver, tem que ver, hein Se bobear daqui a pouco some esse carro aí, velho Vê esse carro aqui, hein Vê esse carrão aqui Esse carrão paradão aqui atravessado, velho Deixa eu tirar do meio da estrada, né, velho Tá atrapalhando a estrada aí, velho Deixa eu tirar do meio da estrada aqui, que senão atrapalha muito isso aqui, velho Atrapalha pra caralho, mano Hum... Hum... Não é por nada não, tio Eu vou levar esse carro aqui, mano Nossa, eu vou levar esse carro aqui, velho Calma, eu tenho que pensar Eu não posso deixar ninguém pegar esse carro, velho Deixa ele aqui, deixa ele aqui Deixa ele no motoclube rapidão, ver se tem alguém Não adianta levar, não tem ninguém, mano Ó, tem cara, tem cara, tem cara Deixa eu ver aqui, mano Opa Boa noite, mano Deixa eu perguntar Trazer um carrinho aí Vocês dão um jeito aí? Não sei Demorou Vou trazer um aí, tá Boa Caralho, velho Deus do céu Eu vou pegar aquele carro ali, filho Tá parado do meio do nada Cara, nem sabe Tomara que ninguém tem pego, né, velho Vambora 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 Vamos ganhar uma grana Cara, já começar ganhando a grana, mano Fácil e fácil, tá ligado Cadê o carro? Tá ali, né Tá, tá ali, tá ali Tá, primeira coisa que eu tenho que fazer é esconder minha moto Ai, caralho Vou deixar ela nesse cantinho aqui, ó Veículo trancadinho, ninguém mexe Pra parar Ninguém tá olhando Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Vambora Vai, 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 vai Não sei de quem é essa porra Vamos ver quanto que a gente vai ganhar, mano Aparentemente esse carro é caro, velho Não pode ter polícia aqui, senão eu tô ferrado Vai, 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 vai Vamos ver Vamos ver quanto que ele vai fazer aqui pra mim Vai, irmão Pera aí Esse carro aí? Esse carro aí, mano Vou fazer o que com esse carro aí, mano Trocar as peças? Exatamente Trocar as peças aí Vê quanto é que dá aí pra nós, aí Uhum Espero ir lá no táxi, né, então Demorou, demorou Caralho, velho Tomara que isso aqui dê dinheiro, velho Tá valendo bobeira, filho Vai nessa Vou ganhar uma grana agora Vamos aqui ficar no táxi, né, velho Oh, acho que já deu certo lá, hein Vamos lá, vamos lá Quanto é que deu, quanto é que deu, vamos ver Opa Oito Será que é a parada que tá limpa? Como é que é? Não sei Será que já pode mandar limpo já? Já Pode ir, Creta, pode ser limpo já, mano Qual que é teu passaporte aí? 24, velho Demorou O cara vai passar pela telepatia ali Ele nem usa as mãos, ó, pra enviar, ó Braço cruzado Ele tá com Acho que ele tá com o celular debaixo do sovaco, tá ligado? Ele mandou Tá na mão Demorou, irmão Valeu, hein Valeu, valeu De boa De boa Caralho, 25 pau limpo Deixa eu ver aqui Ah, tem que sacar 32 Mano, 25, velho Nossa, ainda tem aquelas paradas pra vender ainda, velho Nossa, o dinheirinho tá bom, hein, velho Caralho, 25 Que delícia, mano E eu vou acho que atrás de mais carro, hein, velho Carro é o poder, tá ligado? Agora eu tenho que ir correndo lá na minha moto Olha as ideias Minha moto tá aqui Minha moto tá aqui Minha moto tá aqui Minha motinha está aqui Agora o seguinte A gente tem dois objetivos, mano Achar carro e moto Quer dizer, então são três Achar carro, achar moto Não É dois Achar carro e moto E um cara pra vender as paradas lá Que falta, mano Falta só isso, velho Então vamos a caça Vamos a caça Oxi Eita porra O pau quebrando, mano Que isso, velho Que esses caras tão se batendo aí, velho Cara, quebrou a moto do outro Quebrou meu capacete Meu óculos Não quer pagar Eita carai, velho Vai dar ruim isso aí, mano Tá brabo lá Vai dar Vai dar Vai me envolver não Ai, ai Tá tranquilo Ó a moto Aí, aí, cara Aí, sai, mano Sai da minha moto Eita porra Nem fui eu que estraguei a moto Nem bati na moto Fica tranquilo que vai ficar beleza com essa moto Vou falar a verdade Eu vi essa moto fumaçando a tempo já, mano Mas então Tava fumaçando Tava fumaçando Ele foi lá e deu um chute na minha moto geral de prova aqui, mano Eu vi um chute na minha moto Só que eu ganhou porque ela tava... Mas já tava 90% quebrada, hein, mano É, mas tava andando, mano Aí ele parou de andar E pifou minha moto Opa, senhor Opa, não sei Opa, não sei Opa, não sei Eu quero ver ninguém enchendo saco por causa de porra de moto estragada, né Não queria o amigo que já aceitou Tá resolvido porra, mano O cara mecanica Aí, valeu, mano Valeu Eu vou 60 fila, o Marrom Marrom, aí, mais 60 fila aí Tu quebrou meu óculos, meu rapaz Já paguei, pô Vai, estirar Ai, ai, quebrou o óculos do cara aí também, viu Batou que o cara quebrou o óculos dele, viu Mas quebrou o óculos e quebrou o capadão Ô senhor, por favor aí Sem bagunça aqui na frente do hospital, por favor Cuidado aí, cuidado aí Por isso vai chegar daqui a pouco aí, pô Vai ver quem vai meter, vou meter uma palha Tenha um bom dia aí, vocês estão O que é isso? O que é? Racha? Será que você aguenta? Eu só vou valendo 10 mil, você vai? Bora então Chega aqui na reta Quer meter o racha tem que valer 10 mil Vamos ver se vocês são bons Esse cara equipou a moto toda Você passou na mecânica agora? Não Pode crer Vamos pegar essa retona aqui Acaba onde? Na frente da Elipa? Não faço nem ideia de que é isso não Mas acho que Até no cruzamento Tem um cruzamento que vai pra cidade Tem um cruzamento que vai pra onde lugar Marquei na tua moto 10 mil Valendo 10 mil Nessa linha Nessa linha aqui Tem que pagar hein mano Beleza? Não, não, moto parada Moto paradinha É no arranque, demorou? No já hein 1, 2, 3, já Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar vácuo, filho da puta Tem que pegar ninguém não, tisó Tá reta? Duvido pegar Pega nunca, tisó 10 mil 10 mil Tio Quero teu passaporte 24 Foi quase Ganhei 10 mil No humilde aqui É nós Deixa aí, deixa quieta Ninguém ganha não Ah, os delayzinhos mais fáceis que eu já vi na minha vida Ai, caralho Vocês viram que eu falei, eu já esperei um pouquinho ainda pro cara sair, né mano Porque eu sei que tem um delayzinho Eu mesmo assim, botei na frente e já era, mano Alguém mandou mensagem, deixa eu ver aqui, que que é Mandaram vir aqui, deixa eu ver se é aqui Opa Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Fala tu, padrinho Que que é tu aqui, pô Que? Aí, ô parceiro, tenta tu tirar a roupa aí, tá ligado? Essa roupa aí é complicada, pô Se tu subir muito rápido aí, pode até pegar de raspão, tá ligado, parceiro? Ah, pode crer Essa camisa aí é só, tá ligado? Oi, minha carona, doidão Pode crer, pode crer Que que é que você tinha falado ali no celular que eu não entendi? A gente vai, a gente deu mais reformulada nos troços aí, tá ligado? Aí a gente vai fazer uma reza aí, todo mundo Reza? É, vamos rezar um pouquinho aqui na frente do campinho, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer É bom, é bom A gente vai fazer um banco central depois aí Mas o problema é que Se aí que você me entende Os policiais aí estão mais de fogo do que pra um serviço, sabe? Pode crer Aí fica até mais fácil, né? Mas É, mas aí tem a prefeitura nisso Enfim, tranquilo E depois, dependendo, a gente pode ver se não... Se não faz alguma coisa aí, tá ligado? De boa, de boa, de boa Deixa eu ir lá e põe E agora, valeu, valeu É, nóis Porra de reza, mano Ela tá falando de reza? Eu vou tirar blusa nenhuma, não, tio Eu vou ali, eu vou... Só trocar a cor dela Cara, tá difícil de achar um infeliz aqui, hein, mano Tá difícil até de achar carrinho parado aí Cuidado aí, mano, com esses drift aí, hein, mano? Ah, só uma brincadeira só Só uma brincadeira Agora eu tô cobrando as pessoas, lembra de mim? Ah, você é o cara do táxi de graça, né? Não, não é a mãe de graça, não Agora eu tô brabo Ah, é isso aí, mano Tem que cobrar mesmo, velho A mãe de graça não ganha nada, né, velho Preciso comprar uma moto de 150 mil aí Que tá difícil É, então Aí tem que começar a cobrar mesmo, velho Mas taxista assim é meio intenso, velho Tem como você ganhar mais rápido isso aí Aham De jeito rápido Não faço Oxe, esse T é da hora, hein Pô, tá, eu ganhei desse jeito aí, mano Se você quiser Quisar o quê? Pagulho aí, mano Ah, não, tô de boa Tá tranquilo, tá, amor E esse cara mexendo naquele carro ali da frente? Só fitando, velho Deixa eu ver se é dele, seu carro Quem é que tá vendendo esse carro aí, irmão? Não, então É, né, denuncia ele pra polícia, tá ligado? Aqui tem a área vermelha aqui Tá fumaciando Pô, tô comendo a explodir aqui, velho Imagina, imagina Perigo Tá certo, chama a polícia, velho E aí, eu explico? Já tem quase 20 minutos que tá aqui parado Tá lembrado de mim, truta? Tá lembrado de mim? Tô, tô bem lembrado Tô, tô bem lembrado Cala a boca, não, cê Ih, que porra Cê me denunciou, tá ligado? Cê não tá lembrado de mim, não? Cê tá lembrado de mim, ó Tava com essa beirozinha branca Me denunciou a polícia Cê tá ficando doido? Cê tá ficando doido? Cê tá ficando doido? Cê tá ficando doido, mano Cê tá ficando doido, mano Cê tá ficando doido, mano Cê tá me confundindo aí, mano Cê tá ligado que eu sei Já peguei as informações já, tio Ele tá com a pecinha de lego, hein? Cê tá falando demais já, mano Cê tá falando demais Cê tá com a pecinha de lego, hein? Cê tá com a pecinha de lego, hein? Não, eu queria saber Por que cê me denunciou, mano? Meu irmão, segue seu rom, meu irmão Ah, segue meu rom Pega essa porra Nessa moto e vaga, mano Te ofereci o bagulho na humildade Ninguém quer nada seu aqui, não, mas Cê tá confundindo Ixi, ixi Confundindo Sobe nessa porra aí, né? Não tem placa, filha da puta Que sua sorte, mano Não tem placa, deixa aqui E essa morte aí, mano? Essa daqui dele aqui deve ser roubada Ladrãozinho Não, não, essa existe aí, mano Não, essa aqui é minha, mano Deixa eu só dar de molhada Ladrãozinho, ó, tio Como que eu sou ladrãozinho? Você acabou de falar que foi preso, mano Uai, mano, cê que me denunciou, tio Não tinha nada a ver com o Beola Não, não Ah, eu sei que foi, tio O moleque já me passou no rádio O moleque me passou no rádio Que moleque a gente passou no rádio, tá falando doido? Tá falando doido Acho que tá falando pra caralho já, hein Tá lembrado não, pô? Carinha da BMW Ah, mano, deixa eu ver os telefones aqui Beleza, beleza Cês têm um dinheiro pra me dar? E aí, qual foi, véi? Cês tá aqui que... Cês tá aqui do jeito... Ô, que que ele já fez? Tô protegendo o seu carro aqui Esse carro é como eu tenho louco Quem tá querendo pegar o carro aqui, irmão? Esse cara de capacete preto aqui Foi ou não, foi ou não? Ah, foi não... É claro, o carro já tá aí mais de meia hora Aí, aí, tá querendo Cês têm um dinheiro pra ajudar? Ô, parceiro, qual é teu nome aí? Ô, parceiro, qual é teu nome aí? Qual é teu nome aí? Eita porra, o que que é isso, véi? Caralho 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 Meu Deus, vai levar o cara, véi Tá levando outro, hein? Ô, moço da XT, quanto é que foi, mano? O que que aconteceu ali, mano? O cara levou, véi, já era Sei lá, levou outro Já era esse daí, já era Ô, Dona, quanto é que foi essa XT, mano? Foi caro, foi caro, mano Pô, cês têm um dinheiro pra ajudar aqui Ah, deu ruim pro cara lá, véi Pega a moto dele aí, ó Pega a moto dele aí e desmancha essa merda aí também logo, sacou? Acabou, véi Bora Perdeu a moto, perdeu tudo, trouxão Ah, levaram o cara, véi Como assim, véi? Meu pai E aí, parceiro Que que é, mano? Faz o seguinte, desce Deu sua putada Desce Rapaz, cuidado, rapaz Desceu, desceu Tranquilo Tranquilo O que que esse cara vai fazer, mano? Comunicação cortada, viu, Joe? Aceita o pedido aí do roubo Tranquilo, tranquilo Vamos, Joe Tá de boa Aí, pega essa moto velha e sai Tranquilo, tranquilo Nossa senhora Esse aí, gente, eu vou atrás Esse aí, eu vou atrás BMW, casaco azul Vambora, vambora, vambora Esse tá ferrado, mano Os rapazes tão aí, mano? Ô, ô Ô Ô Ô Ô Pedro tá aí, mano? Ô Pedro? Eu não sei lá como é que vocês conhecem ele aqui, mano É que o cara acabou de trazer um aqui de carro Alguém viu? Um cara Um cara daqui mesmo Ele trouxe um carrinho aqui Acho que ele lê, acho que ele lê Ô, você que pegou o cara lá embaixo lá, no carro lá? Fala tu, como é? Você que pegou o cara lá embaixo, no carro? Não, não Deixa eu contatar mais aqui, segura aí Bota que esses caras tão querendo fazer outra coisa Acho que ele nem vai dar tempo, vambora Ô, fala aí de novo Que eu não entendi o que que é Ele não entendeu ali o que você falou É que... O rapaz acabou de pegar um lá no carro Lá embaixo, lá agora Quer tentar roubar o carro dele Ele tava aqui, agora Ele é daqui, mano Ele tava com um carrinho pequenininho preto Pequenininho preto Pequenininho preto? É Pantinho preto? Exatamente Ah, eu acho que aquele maluco que tava querendo ser recrutado, cara É, exatamente Ele mesmo Ele mesmo, ele mesmo É que ele acabou de pegar um cara ali embaixo, lá Agora tinha roubar o carro dele O pantinho dele... O carrinho dele... E ele trouxe o carrinho pra trazer pra cá, tá ligado? O carrinho dele tem um aerofólio? Exatamente, exatamente Ah, ele mesmo, ele mesmo Ah, ele mesmo, ele mesmo Ah, o cara ia roubar um carro dele lá Mas aí, o que que ele fez? Não, não, não Só queria falar com ele, mano Ah, tu ligado, já Mas tá de boa Mas aí, outra coisa aí Ah, mas toma cuidado que eles não eram nossos não Fala, tu, fala, tu Fala, tu, fala, tu Quando você vê o cara aí, quando ele voltar Pede ele pra me dar um toque, mano Vê se ele me ajuda É O cara acabou de tentar me arrobar ali agora O cara de BMW Com a roupa toda azul, velho Hum Ele foi pra direção lá da praia Com a moto De boa, de boa Já avisei aqui quando o cara chegar aí, mano O cara chegar aí eles vão avisar Deixa eu tirar essa roupa azul Pra não dar ruim com esses moleque aqui E aí o cara, e aí o cara Ah, meu Deus Posso te passar a chave aí? Pode, pode O cara lá levou ele, ó É o que? Pera aí, rapidão Deixa eu só desligar um Pode crer Mas o que que fez com ele? Falei, falei Cara Vamos falar esse que vem Pode crer Beleza, beleza 6 milhões, né? O cara ia levar seu carro, mano Se deu sorte Valeu Que Deus o tenha Tranquilo, mano Ô, deixa eu te perguntar aqui Chega aí, chega em cima aí Com seu carro aí, rapidão 6 milhões Valeu Vou pegar esse cara aí Que ele gosta de pegar os outros, né, mano Ah, ele acabou de pegar um ali Por que ele não pode pegar aquele cara da moto? Moto BMW com... Então, ó Seguinte, mano Se você conseguir pegar um cara aí pra mim Te dou 10zinho limpo, velho O cara tá de BMW A moto BMW Com a roupa toda azul Parece um casaco azul Ele tentou me assaltar agora E meteu o louco E vazou, tá ligado? Que por que é a BMW dele? É a BMW meio branca Com os detalhes azul Ele foi na direção da praia a última vez que eu vi, mano Ele tá rodeando por aí, mano Ele tá de pistola Quer pegar meu número aí? Se eu achar ele, eu vou utilizar aí Faz o seguinte Se você achar ele pegar Você bota no anônimo ali 38 Que eu vou saber o que que é, mano Já tô instigando os cara aí já, velho 10zinho, velho Se ele conseguir pegar o cara é 10zinho, mano Quero nem saber Que eu vou saber Ixi, a polícia federal, mano Nossa, chegou Olha aí agora, velho No carro do cara, velho Não tem nada não, né Tem nada não Tem nada não De boa Polícia federal tá bem ali embaixo, velho Deixa eu só ficar aqui, né Só pisaiando aqui Tem nada não, senhor O carinha andando ali, 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 ali A polícia, mano Você visualizou aqui um próximo indivíduo de uma S-1000 aqui com capacete azul? S-1000 de capacete azul, senhor? Não, eu vi um indivíduo, não sei se é S-1000 ou se é uma BMW com a roupa toda azul. Esse indivíduo tentou me assaltar agora e foi na direção da praia lá. Ah, certo. Teve um indivíduo que na fazenda chegou abrindo fogo com vários civis sem motivo algum. Tava numa BMW S-1000, o mesmo tava de sobretudo e um capacete azul. Ah, sim, então. Eu não vi esse cara não, senhor. Mas, como eu falei pro senhor, só esse cara mesmo dessa moto aí que tentou me roubar ele agora. Certo, certo. A gente vai dar uma averiguada. Corre, rapaz. Caso visualizem aí o que eu falei, por favor, comunica. Sim, senhor, pode deixar. Vou sim, vou ajudar vocês sim. Quase me ferrou. Quase não, me ferraram. Vou te ajudar vocês. Olha, eles aprenderam aquele carro que tava ali, eu acho. Se o cara aprenderam aquele carro que tava ali, o cara vai ter que pagar uma boa nota. Eu acho que o cara pegou lá, hein, mano. Deixa eu gravar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não fala nada, não. Aqueles caras ali, fazendo um círculo ali, velho. Deixa eu botar essa roupa aqui. Alguém botou um dinheiro na minha cabeça. E eu acho que eu sei quem foi. Foi aquele molequinho. Aquele molequinho que eu mandei, que eu falei que ele tá tentando roubar o cara ali. Ele tá falando no anônimo. Pago 500 mil, quem pegar ele? Eu acho que ele tá metendo no anti-RP que ele já tá falando meu nome. Mas... Vamos levar, vamos levar. Quando abusar muito, a gente já sabe. Vamos ver, galera, eu vim aqui. Ah, beleza, meu lindo. Saudades. Saudades, meu gostoso. Fala, é. Tem um cara de azul livre, esse aqui que tá lá na cabine lá. O que que é? Tão querendo a cabeça de um cara por 500k, cara. Você se chama Tonhão. Pode crer. Foi aquela BMW ali? Eu não sei se foi a... É, foi uma daquela. Vê se... Passa perto da cabine lá. Tem um cara de azul lá que tá comigo. Tem cara de jaqueta ali? Não, é. O cara de azul que tá dentro da cabine ali, tá com aquele cara ali, ó. Que alguém dá nome. Pode ter sido ele, hein. Não sei se foi ele não. Aquele ali, ó. De azul ali, ó. Não, acho que não foi aquele ali não. Tava com a roupa diferente. O que que você fez com aquele moleque lá? Eu matei. Matou, pode crer. Mas se eu ver o outro cara aí, que parece, eu vou mandar. Não, acho que ele não é aquele ali não. Tá porra. A BMW é daquela, lembendo. É, uma daquela ali. A moto é uma daquela ali. Grimany, você vê... Quanto que tá essa moto aí? Quanto que tá? Tá caro, velho. Será que tá vendendo ela aí? Tô não, irmão. Mas quantos são por isso? Um milhão na tua conta. Só cinco. Que isso? Que isso? Não, mano. Que isso, cara. Cinco a gente coisa. Aí, cinco a gente conversa? Exatamente. Ah, caralho. Tá de boa. Cheguei, cheguei, ó. Mascarado. Descobre quem é esse cara aí que tá falando aí, negócio de pegar a cabeça de alguém aí. Você consegue descobrir quem é esse cara? Não consigo, é a gente mandar me ligar o que é. A gente falou que ele tá no pier, não sei o que, mano. O cara que tá mandando que matar um cara ali, né? É, exatamente. Eu tô desconfiado de uma parada, tem que saber se é a pessoa. Mandei lá. Vamos ver se vai me amar lá no Google. Pode crer, pode crer. Vai pra praia, vai pra praia. Provavelmente ele aparece lá, sim. Mas, tipo, eu dou uma dica. Tira essa porra aí, modifica que se for o mesmo cara, ele pode saber que é você, mano. Só dá uma mexidinha aí. Aí, se você conseguir pegar esse cara aí, é 10, 20, eu lembro. Sim, ali você pode morrer, mano. Exatamente, mesmo número aí, mesmo número. Safe, safe. Já mandei, já falei pra ir atrás lá, mano. Não sei quem é, mano. Tá querendo minha cabeça. Eu quero saber quem é esse cara que tá querendo minha cabeça. Então, é melhor eu achar ele antes de alguém me achar e tentar levar pra ele, mano. Eu não sei o que que tá dando ali, não, filho. Mas tem alguém cercado ali, velho. Caralho, tem um tanto de gente ali, mano. Vou olhar de binóculo, ver o que que é isso aqui, velho. Ih, tiraram dali, tiraram. Pô, já ia olhar de binóculo, mano. Olha as ideias, velho. Botaram o cara ali, tava mirando pra ele. Agora eles tão saindo ali. Será que é informante, alguma coisa? Eles conseguiram pegar o cara? Tinha um cara passando informação, velho. Deve ser, deve ser, mano. Caralho, velho. Mano, é o seguinte. Tem alguém atrás de mim. Eu não sei quem é, velho. O que que eu vou fazer, velho? Vou botar o máximo de gente atrás desse cara. Eu vou lá na polícia agora, mano. Vou lá, vou falar assim aí, ó. Foi ajudar vocês, agora tem alguém atrás de mim, mano. Vocês dão um jeito aí, filho. Senão, na próxima vez, eu não ajudo não, mano. Deixa eu descer por aqui. Ixi. Ih. O que é isso, mano? Tá, porra. Era o carro daquele cara lá, hein, mano. Eita, caralho. Já era, mano. Vai rodando, 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 rodando. Vai. Tá, porra, velho. Opa. Opa. Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal, foi mal. Caralho, eu tô pelando o cara aqui, velho. Deixa eu passar daqui, mano. Tá muito agitado aqui, velho. Caralho, meteram pipoco no cara ali, tio. Eu vou lá na polícia. Eu vou lá na polícia lá, lá. Antes que dê ruim pra mim. Mano, eu já passei por esse carro duas vezes, velho. Como que ele tá quebrado, ó. Ou não. Tá, tá saindo fumaça lá. Que merda. Mal tentava pegar ele. Aquele mano ali que pegou, acho que tentou me roubar. Pode estar prosseguindo aí. Não, senhor. Ah, eu tava esperando ali, perguntar pro senhor. Tem alguma equipe lá na DP agora? Desculpa, mas eu não sei informar. Se você quiser, pode estar passando lá. Correto, senhor. Muito obrigado. Polícia Federal só estamos nós. De boa. Polícia Federal fazendo uma abordagemzinha assim, velho. E aí, mano. Caralho, agora você é policial? Sou tudo. Caralho. O que se dá, tá ligado, né? Tá maluco. Pai, tá trabalhando, hein? A gente vai sim tudo, mas... Trabalhando igual a porra. Tá certo, tem que trabalhar, mano. Como é que você tá? Tá bem? Tá tranquilo, mais ou menos, velho. Mais ou menos. Tentaram... Tentaram me roubar ali aguarinha, mano. Levar minha moto. O carinha... O que que é? Não é aquela moto, não? Tentaram me roubar. Não roubou. Ah, pode ser. Deu certo, não, né? Não tinha nada, ele foi e me levou. Não levou nada, porque ele tava de moto, uma BMW. E o cara tava todo de azul, tá ligado? Aí depois, exatamente. Aí depois, no anonimato aí, alguém tá querendo minha cabeça, não sei porquê. Eu tenho a suspeita de quem seja, tá ligado? Não, se você suspeitar, né, já... Então, o negócio é o seguinte, o cara, ele tá andando de Sanches. É que eu não sei, alguma equipe aqui, não sei se foi alguma equipe de vocês que... Acho que foi ontem de ontem, eu denunciei um rapaz que tava numa moto, e aí a equipe encostou perto de mim, eu falei, ó, aquele cara tá querendo me vender aquela moto roubada. E aí ele deu fuga aí da polícia, aí deu fuga da polícia, tá ligado? E aí eu acho que ele foi preso, ele falou pra mim que ficou preso na cadeia lá. Aí pode ser esse cara aí, velho. Você sabe a cor da moto dele, mas é melhor. É uma Sanches vermelha. Sanches vermelha. Acho que é vermelha. A gente tinha que roubar agora, tava de... Tava de BMW, ou S1000, alguma coisa assim. S1000, né? S1000 azul, né? Acho que é S1000. Não, a S1000 é branca, só que o cara tava de azul. Ah, beleza. Deixa eu, então. Tranquilo, tranquilo. De boa. O moleque tem uma vozinha um pouco fina, tá ligado? O cara da Sanches. É fácil de achar, ele fica andando por aí. Pela volta, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado? De boa, já fiz meu papel aqui já, mano. Já falei já pra eles. Agora é o seguinte, tem eles, tem aquele cara ainda. Mano, eu acho que aquele cara do carro foi embora, mano. Porque eu acho que os caras da favela pegou ele. Aquele cara que tomou muito de bala, velho. Nossa senhora, velho. Cara, aquele cara ali faz tudo, mano. Toda hora ele tá em um lugar, mano. É mecânica, é vendedor de carro, é policial. Opa. Carona aí, mano. Ô, agradeço, velho. Bora, bora, bora. Se trancar, motel, aí. Vai pra onde? Garage? É, pode ser. Pode crer, mano. Você é médico? Sou não, rapaz. Tem cara de um médico, eu já vi, mano. Não sou não, acho que tá confundindo. Pode crer, você é o quê? Ah, eu sou brasileiro. Mas tá, nos corre. É, vendendo uns chicletinhos aí. Pode crer, mano. Se quiser vender os negócios aí, toma aí. Pode crer. Vamos chegar lá, tia, pra vender lá. Caralho, mano. Valeu, mano. Valeu, é nóis. Tamo junto. E aí, maluco? Oxi. Que porra foi essa? Que caralho, desce do carro? Não, tio. O que é, irmão? E aí, mano? 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 Tá trabalhando o quê, aí? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Como é que é o negócio? Quem levar mais no grau, ganha... Tem que pagar cem mil. Não, ganha cem mil. Ué, mas a mesma moto? Não, não, não. Aí, você escolhe a moto que você quer, eu escolho a que eu quero. Ah, tomando o seu buraco, você vai pegar aquela outra lá que você não faz nada e a moto fica parada no alto. Ô, tio, ô, tio! Não, tô te chamando pra ganhar lá no grau. Cala louca, caralho. Ô, pode ficar aqui? Quero ganhar dinheiro, porra. Não, não dá, não. Esse jeito aí não dá, não, mano. Bora? Desse jeito aí não dá, não. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Olha seus amigos ali, ó. Que amigo? Olha lá, olha lá, olha lá, vai voltar. Fudeu, 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 fudeu. Eita, porra. Amigo meu não, pô. Não conheço. Ô, tio, ô, tio, onde você comprou essa moto? É idiota assim mesmo, esse cara aqui? Ah, ele é, mano. Ele é deficiente, pô. Ah, pode ser. Eu vou te mostrar o idiota aqui, que eu vou te mostrar. Fechar a porta, senhor. Você trabalha no quê, tio? Trabalho não, mano. Ah, que que você tem essa moto aí? É roubada, né? É. É roubada? Roubou de mim, pô. Vou ligar pra polícia. Chama aí, chama aí, chama aí. Eu sou policial. Aí. Rapaz, anda aqui, ó. Então mostra a identidade aí. Sargento... Qual o teu nome, mano, da XT? A, deixa ele faltaria. Aí, ó. Sargento Fagul. Qual o teu nome, mano, da XT? Tem nome não. Fala teu nome aí, pô. Custa nada. Fala igual gente aí, irmão. Que que eu tô falando, pô? Ó o caralho, pô. Já ouvi sua voz já. Tá igual um doente aí. Passa até um pano aqui, ó. É. Como é que é a minha voz, então? Tá trabalhando o quê, hein? Tô, mano, no teu buraco, mano. Tem mais que fazer. Valeu, valeu. Vai, teu cojo. Cojo. Pô, mano, cego, pô. Tô falando igual um idiota, pô. O cara falou normal, do nada, já muda a voz, pô. Tá moiado ali, hein, filha. Tô ligado, tô ligado. A polícia tá atrás de um cara de moto aí. Caralho. Cadê tu, mano? Cadê tu? Os gatos te pegam aí, mano? Pegou, filho. Tá doco. Tá escondido, mas eu não me dotei em tu, mano. Que que é? Ah, tá, mano. Tô entendendo nada. Ó os caras vindo, ó os caras vindo, ó os caras vindo. Eles vão pegar aí, mano. Tito mais que tá limpo aí, senão eles vão pegar vocês. Tô feito, tô feito. Não, não. Tá descendo aí. Tô limpo. Tá limpo. Vazou, tá limpo, sim. Pátio, o sol tá vermelho aqui pra mim poder ir, velho. Não tem nada não, cê. Tô tranquilão aqui. Ih, vai dar ruim pra ele, hein. Putz. Deu sorte, deu sorte. Não, mas o que tá dando, tá, TPM aqui, pera? É porque isso era atrás de um cara ali agora, olha lá. Tá parado lá, tá cheio de polícia lá em cima. Ah, já sei. O cara vem em alta velocidade, não é a garagem, velho. É, de moto, um cara de moto. Aham, deu duas viaturas seguindo ele. Eu vou voltar ali com a minha casa ali em cima, filho. Será que vai dar ruim se eu subir aqui, velho? Acho que não, né? Cuidado, cuidado que a polícia tá ali, acabou de passar. Eu sei, eu sei, eu sei. O cara já sabe, já sabe. Então tá de boa, né, mano. Mano, tá foda, velho, de achar alguém, hein, guys. Tá foda, mano. Já é o segundo vídeo, velho. Eita, caralho. Tá, porra. Avisei pra ele ainda que ia dar uma com essa máscara aí, né. Cara, é teimoso. Meu amor. Tá teimoso pra caralho, mano. Olha a mira na cara dele já. Não, não, não. O bagulho dos terroristas não, mano. Como é que é o negócio? Você ficou sabendo? Teve um ataque terrorista na cidade. Ixi, dá bem que eu nem tava aí. Eu viajei, mano. Vamos pagar aqui pra não atrapalhar os caras ali. Caralho, o cara se lascou ali agora, hein. Tá. Opa. Opa, senhor. Opa. Só falar um negócio com o senhor aí, senhor. O que foi? Eu tô entendendo essa arma apontada? O que der pra fazer? Pois é, não tô entendendo nada. O cara tá apontando a arma apontada? Levanta a mão todo mundo aí, bora. Não, senhor, só quero falar um negócio. Olha, eu tenho certeza que se esse carro tiver neon azul ou roxo, foi o cara que me assaltou. Levanta a mão todo mundo aí, vai, vai. Vira de costas pra mim. Vira de costas pra mim. Só falar nele, senhor, só tô te falando aqui. Meu Deus do céu, mano. Tá. Ah, eu só queria pegar o dinheiro, mano. Só queria pegar o dinheiro. Tá bom, senhor. Tá bom, senhor. Ô, cidadão. Vem aqui, vem aqui, cidadão. Vá lá pra cima. Calma, eu tô conversando ali com o senhor, senhor. Vai ali do lado ali. Calma, senhor. Tranquilo, eu sou flanelinha, senhor. Ah, tudo bem. Meu pai do céu. Pátios, ó. Não tenho nada, mano. Pode baixar as mãos, senhor? O senhor já sabe, né? Que isso? Que isso? Ih, tá. Poxa, né? Sou flanelinha, senhor? Que isso? Armada. Ah, tu tô armado? Não tenho arma? Cidadão, fica aí pro lado aí. Os dois aí tão liberados aí. Hã? Não, eu quero saber o outro. Vai lá pro lado do outro lá. Vai lá pro lado do outro lá. Quero saber o motivo primeiro. Não. Primeiro eu quero saber o motivo. Fala pro... Eu vou entrar, hein, velho. Eu tenho que esperar pra ir no banco, eu acho. Porra, eu também. Ele ia pegar o dinheiro, velho. Caralho. Putz. Olha a merda disso aí, velho. O cara amascarado. Putz, tô lá o grampo, hein. Caralho, velho. E esse bigodinho aí, mano? Caralho, trevo. Tá raspado nessa porra aí, né? Ah, traiçoeira, né, porra? Que isso? Vai ser... Vai ter um beijo no... Um maço de cabelo? Tô pra te falar que eu não consegui mais achar nenhuma barbelharia pra cortar essa porra aqui. Acho que... Caralho, tá ferrado. Acho que pô, lado com não sei o que essa porra aqui. E o cara lá amascarado, mano? Ah, mano, que se foda. Eu vou ir naquele banco. Não adianta, porra. Tá fechado, mano. Caralho. Já era, já era. Eu perdi três mochilas e um... Um parado de que se repara, mano. As porra daqueles... Pode pegar a XT sua aí, aquela malha vermelha ali. Hã? M e M. Aquela vermelha sua. Pode crer. Tá trabalhando o que aí? Ah, de leiteiro, né, mano? Eu tava só por um tronco melhor, mas não... Melhor do que leiteiro. Pode crer, pode. Difícil. Melhor do que leiteiro tem muitas coisas aí, mano. Tem? Tipo o quê? É, tem coisa pra caralho. Mas aí depende do que você quer fazer. Tá tendo um roubo em andamento aí, em algum lugar. Pode crer. Depende do que você quer fazer, mano. Ah, eu tô com umas paradas aí, já. Separada, noqueada pra... Apelo convite, né? Dá pra tentar fazer algumas coisinhas ali. Você já descorre aí também, né? Funcionado. Pode crer. Fala abaixo aqui. Pega aí, pega sua moto lá do outro lado. Opa. Qual deles? Eu até vazei, mano. A polícia chegou do nada ali agora? Tô tranquilão. Tô aqui na minha moto. Tô sumindo as paradas, né, velho? Ainda não tô com o meu processador novo. Caralho, mano. Eu vou tentar aquele cara ali, velho. Ixi, deu ruim pra aquele cara ali? Não, deu nada não. Eu vou tentar com ele ali, mano. Vamos ver se ele faz os negócios. Eu tava com maconha, mano. Você tava com o quê? Não, não. O planelinho tava com maconha. Eles vieram me perguntar se eu não tinha comprado dele. Putz. O planelinho burro. O carro aqui é o dele, ó. O planelinho. Deu mole. Vamos ver se o burro deixou aberto. Acho que não deixou não, né? Não. Deixou não, deixou não. Ah, mas esse aí é baratinho também. Ele tinha deixado aberto. Não dá pra fazer nada também. Não, não. Esse aí é só pra... Dar uma planelinha mesmo. Eu tava te falando. Dá pra fazer uns negócios aí, se você quiser. Ah, tamo aí, né, pô. Eu andei comprando umas paradas aí, só pra ingressar. Mas eu já tenho comprado, só quero que alguém venda. Ah, tô ligado. Não, mas eu tava falando de outras paradas. Então, mas aqueles leites lá, é. Se você quiser vender os leites, é seu. É, mas é desnatado ou... É. O chiqueiro chega a dar nada. É, foda esses caras aí. Mas então. Então. Quanto você tem lá pra vender? Tem alguns lá, mano. Mas eu tenho que saber se você é policial. Sei lá, só tem uma pinta aí. Não, não. Não sou policial não, pô. Pode crer, pode crer. Você mora aonde? Eu até agora não consegui comprar nenhuma casa não, mano. Que isso, mora em cima de uma XT, mano. É, pois é. Não toco nos becos aí da noite. Não dá um chio. Pode crer, mano. Dá um negócio seguinte. Se conseguir vender as paradas aí, eu te dou uma porcentagem assim, mano. Ó. Quando vier, é brinque, hein. Eu tô te falando. Eu vou te dar a parada, se eu vende. Vendeu, vai. Volta e vai vendendo até terminar. Mas é muito? Quanto que é? Não, é pouco, é pouco. Tem 30 lá, parada lá. É, 30 de... Mas vai dar uma grana boa. Se você quiser fazer, mano. É, tamo aí, né. A busca do cifrão. Mas me mostra a RG aí, vai me ver aí, né, mano. Eu falar aí pra ti, eu... Deixa eu ver aí, né. Você consegue pegar aqui, mano. Tem que te editar pra ele. Se você quiser, eu te edito aqui, mano. É pra ficar de boa. Eu vou ali na garagem até te mostrar o que eu tenho mocado no carro ali. Tem como ser policial, mano. Demorou. Deu só ver aqui. Ah, tua placa também. Mas tá de boa. Só segue aí, mano. Beleza. Tá, achei um cara aqui, mano. E falei que eu ia achar, mano. Uma hora ou outra ia achar. O problema é aquela polícia lá, fi. Se pegar ele, eu não reconheço. Tá cheio de polícia aqui, fi. De boa subir aqui, mano. Pode vir, pode vir. Qualquer coisa aqui, eu falo que você tá aqui. Ah, não é? Tem ninguém, mano. Mas tá até mais fácil. Tem ninguém, velho. Tem ninguém. Ó, valeu. É o seguinte. Você sabe que isso aí é riscado, né, velho. Ah, tá esperando. Já vendi umas aí pra mim, já. Então, é o seguinte. Se te pegar, tem nada a ver com isso, hein, velho. Ah, pode fazer de boa, pô. Então, responsabiliza aí. Tá tranquilo, então. Mas tira sua moto aí do meio da rua, que se não os caras vão se perceber isso. Beleza. Espere aí que eu já venha. Vambora, vambora, mano. Vamos ver se essa parada vai dar lucro mesmo, hein. Que eu gastei uma nota, fi. Mano, esse cara não é policial não, tio. Aí, toma aí. Pode crer. Eu te... Eu tô te encontrando. Não, vou voltar por aqui, ó. Vou voltar por aqui, vou voltar por aqui. Você vai lá, vende a parada. Eu tô aqui. Quando acabar. Beleza. Quando você vai faltando três, aí você já volta. Pode crer. Demorou. Vai lá. Qualquer coisa, se eu não te achar aqui, eu te chamo no Twitter. Como que eu posso mandar aí? Não, bota no anônimo aí, que... Você bota aí no anônimo. Azul, vermelho. Beleza. Bota azul, vermelho que eu vou saber. Pode crer. Aí você já vem aqui. Beleza. É tudo código, mano. É tudo código. Porque aí ninguém vai saber o que é, tá ligado? Não pode ser coisa óbvia, não, véi. Mas se esse cara não voltar, eu vou atrás desse bigodinho feio dele. Vai, deixa. Deixa ele quieto. Pô, eu tô receio que essa favela tá vazia, véi. Não tá muito seguro ficar aqui, não. Volta pro lugar, caralho. Não vou combinar o lugar, porra. Olha aí. Caralho, foi difícil, hein, mano. Não vendeu a parada. Agora tá mais fácil, agora tá mais fácil. É, de madrugada eu tava foda. Pera aí. Passa a grana aí, que já guardando pra andar na rua. Aí, tá na rua. Aí. Dá na região aqui, agora tá cheia aí, mano. Pode crer. Vai sair mais rápido aí. Pode crer. Demorou. Passou a guarda ali, ficaram me filmando, mas não chegaram a me parar. Pode crer, pode crer. Vai andando aí, mano. Deixa eu aguardar a parada. De boa, de boa. E já foi na primeira leva. Esse cara aqui. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara estranho ali, mano. Sei lá, hein. Esse mano aí, tio. É, não deu tanto dinheiro assim, não. Deu 26.600, mano. Não sei de onde que é aquele monte de dinheiro, não. Que ele fala. Esse cara aqui embaixo, aqui. Ó, meti a caguetada ali. Cara estranho aqui na favela. Roupa toda rasgada. Ele já se levantou. Já tá ligado que é ele. Se agachou de novo. Daqui a pouco aparece um aqui. Ele tá bem ali, ó. Que é esse cara, mano? Tá muito esquisito isso aqui, velho. O foda é eu chegar ali e falar com ele, mano. Não vou arriscar não, velho. Ó. Tá se mexendo devagarzinho. Tá todo de preto. Muito esquisito esse cara, velho. Muito esquisito, mano. Ele vai ver minha moto ali. Se ele ver minha moto, eu vou puxar a arma pra ele, velho. Vou puxar a arma pra ele. Ele vai ver minha moto. Será que ele tá na minha moto? Tem um cara aqui, mano. Cadê esse cara, tio? Ele passou ali, velho. O cara sumiu, mano. Eu não faço ideia quem é aquele cara. Ah, irmão. Vou andar com essa parada aqui, tio. O ruim dessa arma que ela tem isso aqui, ó. Se eu puxar ela, ela tem essa animação. Até pegar, eu tô ferrado, velho. Nossa. Tá, eu vou descer, mano. O cara tá lá me esperando. Qualquer coisa, tio. Eu guardei a arma ali. O cara lá, mano. Tinha que falar com eles, velho. Toma, toma logo. Aí, vem demais. Passar aqui. Vai só vender esse aí. Depois a gente vê o quanto vai ficar a sua parte. De boa. Ó, essa vez deu mais, né? Boa, boa, boa. Isso aí, mano. Só vender tudo aí. De boa. Diz aí que deu mais. Eu nem vi, mano. Vou guardar ali. Vou ali embaixo ali. Vou falar que tem um cara estranho aqui, mano. Dessa vez deu 28 mil. Olha ali, tem um cara correndo ali, mano. Se nós tá aqui, né, chefe? Aí, salve, parça. Aí sim. Aí, porra, liberdade de campo. Tem que ser só uma coisa aqui? Eu morro aqui? Só eu aqui, só. Ah, tá. Então, é o seguinte. Eu tava da minha casa ali. Tinha um cara com a roupa toda rasgada. Tinha tudo de preto ali embaixo ali, mano. Ele tava paradão, esquisitão ali no campo. Depois foi rodeando a favela aqui. E foi pra lá, mano. Vai armado ele? Eu acho que pode ser outro. Então, não reparei. Eu não reparei, meu cara tava todo de preto. Com a roupa toda rasgada, velho. Natural rasgada. Mas ele tá... Tu viu se ele tava com algum chapéuzinho assim, pá? Tava não. O cabelo dele é estilo esse aqui, ó. Acho que mais é. Ah, tranquilo. Ah, mano. Já sei quem é esse cara. Eu vou já passar na rádio já. Ô, irmão. Já vê aí, mano. Que nem esquisito o cara, hein, mano. Tá louca. Obrigado esse cara. Certeza que ele. Ele tem problema mental, pô. Caralho, que susto, mano. Acho que era... Caralho. Também, porra. E aí, rapaz, adiado. Fala, família. Ô, do Flamengo. Cheguei, vem cá. E aí, irmão. Ô, do Flamengo. Todo mundo agora. Caralho, o cara tá demorando, mano. Vou atrás dele, velho. Vou atrás dele pra ver onde que ele tá, velho. Porra. Essa hora assim é a hora mais top que tem, velho. Esse cara tá demorando tanto. Onde que ele foi? Era eu não ter seguido ele, velho. Foi burro. O carro atrás aí. Não sei se ele tá seguindo. Isso, vai seguindo mesmo, seu troux. Eu vim pra cá, o cara de carro, né. Quem é aquele carro? Estranho esse carro andando pra lá e pra cá, hein. Fala aí, meu filho. Vocês conhecem esse cara aí, mano? Que cara tava me seguindo essa porra aí, ó? Quem tava me seguindo? O carro vermelho aí, ó. Você que... Ah, vocês conhecem o cara aí, né? Não, não, não. Tô comprador mesmo. Mas aí, se ele fazer alguma coisa contigo, além de seguir essas coisas, entra em contato com nós. Fica tranquilo. G, boa. G, boa. Caralho, o cara tava me seguindo ali, mano. Eu achei que... Mano, e os caras que tavam querendo minha cabeça, até agora, nada, tipo. Engraçado que eu paguei a taxa aquela vez, vocês lembram? E nunca mais eles cobraram, velho. Caralho. Mas aí que tá, vocês acham o quê, mano? Por que que eu vou cobrar eles? Porque é a taxa, mano. Eu paguei a taxa, fi, eles que se viram, mano. Eles falaram que era a segurança. Então, é isso que faz a segurança ali do entorno. Tá aqui em cima, mano. Demora do caralho. É, mano, o que que eu vou te falar? Duas só não dá pra vender, né? Talvez. O que que é? O que que é? Duas só, os caras não compram, né? Ah, não, não. Ah, por isso, então, pô. Esqueci disso. Ah, foda, foda. Passa aí. Essas duas, você pode usar se quiser. Não, pô, eu devolvi pra você. Eu não vou pegar essa parada na mão aqui, não. Tá, tranquilo, tá, tranquilo. Olha o seguinte, fica esperando aqui que eu vou fazer um negócio só aí. Beleza, mano. Três minutinhos já tô aqui de um lado. Beleza. Olha a minha moto aí, mano. Você não tranqüou, não? Tranquei, tranquei. Fica aí, tiozão. Eu vou pegar a grana e vou ali embaixo ali, ver se alguém já dá aquela limpada. 76 mil, quase 77 mil, véi. Tô vendo que eu não vou ter quase lucro nenhum nisso aqui, mas tá de boa. Beleza, aí não tem ninguém aqui. Tem, tem um ali. Ô, deixa eu te perguntar, você tá jogando uma agulha aí no dinheiro? Tô, pô. Tô com uma graninha aqui, véi. Deixa eu te passar aí. É, a quantidade é muito alta aí? Como é que é? Não, não é. Mais ou menos, vai ver. Tranquilo, tranquilo. Quanto é que dá isso aí? Pera aí. Aí, caralho. Vou ver quanto é que vai dar dinheiro isso aí, mano. Caralho, que susto, mano. Porra. Tô vendo uma sombra passando aqui no chão. Que porra é essa, véi? Homem-Aranha. O cara lá em cima, véi. Caralho, mano. Deixa eu ver, parça. Já, o cara já foi fazendo um negócio ali pra mim. Eu queria lavar uma roupa. Eu tava lá em cima ali, ó. Eu vi, mano. Caralho. Eu vi a sombra. Sei lá o que essas paredes tão fazendo, mano. As paredes ficam invisíveis e a minha sombra aparece aqui embaixo. É foda, mano. Eu refleto isso inverso. E o pipão aí, chefe? Vai, mozo. É melhor. Aí, tá achando que tá em casa, pô? Tá achando que tá em casa, pô? Você tá acionado aqui. Porra. Você é morador? Você não. Você não? Vixi. O que você entra assim à vontade, zão? Eu já tava aqui, porra. Chegou aí? Prouxa. Aí eu li. Foi aí, mano. Graças a Deus. Acudeu isso aí, padrinho. Ele vençoe. Bom trabalho, é. Caralho, mano. Cinquenta e seis pau, véi. Cinquenta e seis, mano. Minha mãe do céu. Isso que é lucro que aquele cara falou, véi. Puta que pariu. O que eu vou dar pra esse mano aí, mano? Vou dar seis pau pra ele? Caralho, vou ter que dar dez, véi. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Calma aí, vou conversar. Seiza pra ele comprar uma moto. E aí, irmão? Opa. Você viu que você tá ligado que não foi tanto assim, né, mano? Sim, sim. Que a gente não crôou aí, né? Foi pouco, foi pouco. Tinha uma pouco parada, mano. Então, tive um gasto com a parada também, né, véi? Foi tudo já, foi tudo. Tive bom, tive bom. Tive um gasto aí, mano. Deixa eu ver quanto que eu posso te passar aí, véi. Pronto. Passaram uns caras de moto, hein, Capuzado. Pense que ia levar lá pra dentro. É louco. É, cuidado, cuidado, mano. Não vai ficar muito tempo parado aqui, não. Deixa eu ver aqui, mano. Eu posso te fazer, mano. Vou te passar aí dezinho então, demorou? De boa, pô. Já tá valendo. Demorou pra sua conta aí? É, 23, 12. Foi certinho, mano? Foi, foi. Valeu, mano. Tamo junto, mano. Aê, irmão. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, se tiver por aí, dá um toque de novo. De boa. Se precisar, é só chamar no anônimo aí, estranho. Tamo junto. Demorou, demorou. Valeu, valeu, mano. Estranho. Caralho, sim, mano. Agora sim. Agora eu vou calmer. Quanto dinheiro a gente tem? 260 mil. 260. Opa, cara de azul ali. Eu vi, hein. Cara de azul. Vi o cara de azul de capacete ali, velho. Cheguei já. Valeu! Vi um cara de azul ali, mano. Vi um cara de azul de capacete ali em cima agora, velho. Tá ali em cima? Relaxa aí. Tá ali em cima aí. Essa retona aí. Ele vai lá, tio. Ou que não vai? Só vai que não queima ali, né? Que susto, velho. Aquele cara vem correndo na minha direção, velho. Ah, onde ele é? Onde ele é? Tá lá em cima na rua, lá. Lá em cima, lá na rua. Lá principal, lá em cima. Cuidado aí, mano. Porra, você gosta de passar aqui, né? Tá passeando. Passeando. Acabei de passar por falar parado pro cara ali. Caralho. Vai lá pro cara ajudar lá, mano. Vai lá ajudar o cara lá, fio. Que o cara pode tá armado lá. Aonde? Aonde? Lá em cima, lá, ele correndo lá. Onde ele chega? Ele vai e volta. Deixa eu ver se eu acho que o cara aqui. Ele tava nesse cantinho da direita aqui, ó. Ele tava nesse canto da direita aqui, ó. Ele tava aqui, mano. Ele ia correndo na minha direção, eu desci correndo. Não é esse aqui não. É o cara mesmo. Como é que ele tava? De azul, mas o que? Coro short, assim? Cara, ele tava de azul com uma bermuda brisa, mas é um azul diferente, mano. Ah, mais escuro ou mais claro? Mais ou menos, mais ou menos. Ah, tranquilo. Essa motona aqui. Essa motona pode ser dele. Pode ser dele essa moto aí, eu acho. Vou dar uma verificada aqui, ó. Pra ver se tá boa aqui. Deixa eu ver se eu não acho ele aqui. Nada pra cá. Porra, só quero terminar o vídeo, mano. Nada pra cá, de boa. Malouco, malouco, hein, velho. Malouco conseguiu se esconder em algum lugar, velho. Não sei onde, mas escondeu em algum lugar aí, tio. Cara, nem saber, né? Comigo mesmo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Vire mesmo, vire inscrito aí, se você não é inscrito ainda. E é nóis, fumo. E é nóis, fumo. Legenda por Sônia Ruberti